Em salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor Nosso, predito por todos os profetas, esperado com amor de Mãe, pela Virgem Maria. Jesus foi anunciado e mostrado presente no mundo por João Batista. O próprio Senhor nos dá a alegria de entrarmos agora no mistério do Seu Natal, para que a sua chegada nos encontre vigilantes na oração e celebrando os seus louvores. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos aos anjos e todos os santos, cantando a uma só voz. Amém. 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 Amém.